Ó, ó, mais um dia no nosso querido Strumbly Guys, cara Não, não, esse jogo tá muito insano no Highlights, cara E o pior é que tá muito bom mesmo E vamos começar aqui, ó Mano, tô de alienzinho, melhor skin até agora que eu vi Tô zoando, eu vi umas skins que, meu amigo Não, mano Ô, eu nunca fui nesse mapa Caraca, velho Nossa, mano, eu tenho que chegar lá rapidão Eu não posso pular, não Pera aí Beleza, já foi, ó Nice Calma, calma, calma Vai, 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 fala pra mim que vai dar pra chegar Não dá pra andar ali, velho Caraca Opa Opa Para, para, para Aí, foi, foi, foi Opa, tem aqui, ó Tem o segredo, tem o segredo Beleza Já foi aqui, ó Agora, mano, a gente tem que mandar a braba, tá ligado? Opa, já foi Vai, mais um saltinhozinho Foi, foi, foi Conseguimos nos classificar Ainda bem que é a primeira, tá? Porque se não, meu irmão Meu amigo, eu já tava classificado, não Ó, ganhamos aqui E eu troquei meu nick ali, ó Veio arzinho aí Ah, rapaz Eu vi até que tem como criar O que, galera? Clã, mano Então, tipo, dá pra eu chamar vocês pro clã e tudo mais Eita Ó, esse daqui é diferentasso, hein, mano Vamos ver, vamos ver Esse daqui, se eu não me engano, é das bombas Tá, cuidado ali, ó Que vai cair só Ó, ó Bombada Corre Pera Esse daqui, uma vez eu me joguei na água, galera Nossa, véi Isso daqui é razoável Isso daqui não é difícil Acho que o mais dificilzinho, ó É o das paredes Que você tem que ir pulando lá E elas ficam meio quebradas Às vezes vem espinho, sabe? Meu amigo Distanciar aqui um pouquinho, né? Nossa Beleza, boa Caiu um ali, cara Já foi ali Nossa Nossa Quase que explode do meu lado Meu amigo Ó, esse mapa é diferenciado, hein É o último Nossa, esse daqui eu tenho que jogar muito sério, cara Esse daqui eu tenho que jogar deveras pro player Deveras Deveras Tá, eu acho que já pode passar por aqui, né? Beleza Vamos pulando assim, ó Opa Já foi Opa, espera Sai Não, ele me passou Caraca Foi no timezinho dele, hein Não Boa, boa Já foi ali, ó Nossa, o outro sabe no macetezinho, hein, galera Beleza, beleza Eu acho que eu consigo aqui Ele passou num tempo certo Não Aquele ali já jogou Que isso? O mapa bugou ali Calma Calma Aquele ali já jogou, né? É possível Espera Tá Agora tem que chegar pra lá Como ele fez isso? Que? O cara ali é maluco Mano O cara não tem como não Nossa, me joguei Não, mano Ah, o cara passou ali O cara me passou, mano Ai, vai ali pra baixo, mano Não, nem é ali pra baixo, cara Tem como eu escapar disso daqui? Ah, velho Nó Nó Nubei, nubei, nubei Nubei, nubei Nossa, nubei mais ainda Caraca, velho Opa Ali não dá Ai, 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 ai Mano, esse mapa Esse mapa é difícil, tá? Esse mapa É porque eu nunca fui também, né? Então, mano Nunca fui, tá ligado? Então dá pra entender muito aqui Calma, calma Tá, eu tenho Mano, eu tenho que ter calma Ué, o cara não ganhou ali? Como assim, velho? Ele tá esperando, né? Que eu sei que tem os caras que só ficam esperandinho aí, mano Opa Ué, mano Como que o cara não ganhou, tá ligado? Não tô entendendo Opa Já foi, ó Parkour Parkour Foi Mano, conseguimos de algum jeito que eu não Ah, o cara me trolou Vai, vai Começou outra aqui Ah, do gelinho vocês me deram dica, hein? Eu também tava vendo aqui As habilidades legendárias Sons desse mapa Não tem como não Ó o cara ali O cara já tem até, mano Andadinha de dinheiro, velho O cara tá potente É o agiota ali Não dá mais Ai, cara Calma, calma, calma Não é possível, mano Não, esse daqui Esse daqui é fácil Esse daqui é de boa, galera Esse daqui, mano É o mais suave que tem Beleza Olha a técnica, galera Tá Olha a técnica Você pega aqui, ó E no final você pula, ó Viu? Mano Então, tipo, você não precisa passar ali pelo pula-pula Eita que esse daqui é hardzinho, hein? E esse daqui é serelepe Calma, já foi Cara, eu já fiz uma partida dessa que demorou, velho Mas demorou muito Manda até um GGzão aqui, ó Sinistro Já Ignora que eu morri daquele jeito, galera Porque, meu amigo Ninguém viu Nossa Calma Não calma Que isso? O cara tá me empurrando capotado, velho Beleza Não, 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 não Ah, não, velho Calma, calma Já foi, já foi, já foi Mais um Manda braba aqui, então, hein? Só vai, só vai Ó Agora dá aquela esquivadinha Cara, o pior é que eu vi uns campeonatozinhos desse jogo, mano Acho que a gente já tá aqui, ó Pro player, tá ligado? A gente já tem que ir pros campeonatos Tô zoando Eu sei que, mano Eu sei que tem umas pessoas que, meu amigo Sabe aí dos macetes loucos Então, bora, bora Opa, será que dá pra pular? Ah, dá pra pular dali Beleza Nossa, mano Que nem aqui, ó Se fosse já campeonato, eu já tinha perdido, cara Meu amigo Vambora Vai, vai, vai Ô, esse daqui eu também nunca fui, hein? Esse parece cabuloso Nossa, mano Vou ter que ir pelo chão Pelo chão é perigo, hein? Eu acho que eu estou bem Eu estou bem Confia Confia, confia Tá, é oito agora Agora já é mais dificilzinho Já foi Ó, vou pelo ladinho Saco Não me encosta Não me encosta Já foi devapo Passamos, galera Tamo na frente Ó, esse daqui é um salto mortal Ó, o cara O cara sabe dos macetes Não Não, rapaz Não, vocês viram isso, velho? Ó, os caras Fica só na bordinha, tá, galera? Esses caras são do mal, cara Olha isso Não é possível, velho É pura maldade Vambora Ó, mapa do vulcãozinho, hein? Não vou fazer Ó, os caras manja do Paranauê Ó, não manja nada Já passei Opa Nossa Mas aí a gente foi no time, tá? Agora vamos esperar, ó Vai ter foguinho Será que aqui, ó? Dá pra gente Dá pra gente burlar Ó os macetes Ó os macetes, galera Ó os macetes Opa Tô ficando bom, hein? Ó, já deu o pulinho Beleza Tá Agora eu vou só esperar Não vou só esperar, não Calma Calma, meu jovem Calma Calma que eu tenho que chegar lá Não vai dar Vai dar sim Não Não, cara Ah, não Eu dei esse mapa do vulcão Na moral Na moral Alguém tira esse mapa do Opa Opa Foi Mano, mano, mano Esse mapa aqui tá me zoando, né, velho? Ó, não vou, não vou Agora eu espero Agora, ó Nossa, mano Já tem um cara ali na frente Que isso Esse pulo foi cagado, tá? Tá, 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 mano Opa Vai, vai, vai Passei Passei Beleza Não cai, não cai Hum Ah, mano Hum Vou até pegar aqui uma skinzinha Opa, ó Passe de batalha Nossa, velho Quase que eu peguei aqui Não, por cinco aqui que eu não pego, hein Rapaz Beleza Eu ia jurar que tinha completado Eu li assim, ó Completou Que isso Mas vou pegar aqui, ó Ó, uma skin, mano Uma zisguinha aqui, velho Eu vou abrir dez Vamos embora Opa, dez não, né Vamos abrir cinco aqui, ó Vamos ver Mano, será que eu pego uma... Pegou uma lendária Pegou uma lendária Opa, opa Caraca, é tudo assim, mano Na brutalidade, velho Que isso, cara? Oh, mano Pegou uma lendária Pegou uma lendária Mano, lendária é três por cento Que isso, velho Caraca, é muito rarozinho Então, mano Vamos pegar aqui Eu sei que... Mano, eu tô sabendo De uma skin, mano Que, na moral Ela é cromada, mano É especial, né Na realidade A gente precisa aqui Pegar personagem repetido A gente ganha com essa moedinha E aí, tipo Só que tem um personagem Que é melhor que lendário Tá ligado? E esse, mano Esse é muito bom Beleza Vamos aqui, ó Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Ó, mais um lendáriozinho Pegou uma yeti O yeti é fofinho, hein Yeti é fofinho Pega ele, então Beleza, ó Mais um giro Mais um giro Ih, cara Ih Nó, mano Ah, velho Beleza Trouxe a pior que eu pensava De personagem repetido, né Nossa, para, para Não Caraca, velho Na moral Mais um girozinho Vamos ver, vamos ver Beleza, beleza Beleza Ih Cara É, pegamos outra ali, mano Outro alienzinho Beleza Vou equipar já Essa skinzinha aqui Lendária, mano Vamos lá Vamos embora Vamos embora Ó, tem aqui também as skins Galera A skin que eu tô falando Mano, ela é especial Tipo, ela é cromadona Olha isso aqui, ó Olha esses negócios aqui Muito bonito, rapaz Olha esse dragão Não, não Olha esse ninja, cara Não, na moral Para mim as melhores É a sinergia Aqui, ó O mandragão Aqui também O esqueletinho aqui Dourado também É massa, hein, velho O que a gente pegou Foi aqui, mano Se eu não me engano Cadê, cadê ele? Cadê o nosso amigo aí, mano Tutu balão Ou é só os que a gente não tem? Oi, eu tô Oi, eu tô cego Eu não tô vendo, velho Não é possível Eu não tô vendo, não, cara Eu acho que não tem Beleza Então bora lá Bora mais uma Bora mais uma Nossa, que esse daqui É diferenciado Pera aí Ué Ai, pra gente amassar o outro time Calma Ai, dominar Dominar Tá, calma Calma, calma Mano Não tem como a gente pular, né? Cara Calma, calma Nossa, acertei Já tomou Tomou Beleza, beleza Nossa, nossa Tão roubando Tão roubando Tão roubando Você não vai roubar Não deixo Nossa, já deixa eu pular também aqui, ó Já vou desdominar inversamente Já foi Tamo ganhando, hein Calma Ó, toma lá Hum, caraca Ia ser certeiro neles Num Fui amassado, velho Que isso Eu buguei aqui, mano Só tem duas ganhas lá Ué, mano Eu tô invisível Como assim, cara? Como assim? Beleza Virei um homem invisível Será que tá me vendo, mano? Esse deve tá me vendo Não é possível Tá, tá Agora, agora eu nasci normal Ué, o cara me acertou ali, velho Na moral Não sei Acho que foi bugizão insano, cara Beleza, beleza Domina, mano Amassa Será que se a gente tacar o canhão, mano? Como que os caras tão dominando, tá ligado? Sem gente aqui Ó, vou ali na outra Turrisinha Nossa, olha o cara aqui, ó Meliante Toma Sai daqui Ai, ai Não, 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 não Que isso, cara? Isso daqui foi, tipo A vingança, tá ligado? Eu gosto pra acertar ele E acerto o outro, cara E ele me Eu me jogo, sabe? Eu acho que vocês Entenderam Eu acho Tá, tá Vou ali, ó Vou ali em cima Mano, o laranja aqui tá fraco, cara O laranja ali, ó Tá de folga Beleza Ó, já vou amassar ali, ó Lancei, lancei Boa, boa Pegamos, pegamos E eu confio Ó, esse daqui é só Esse daqui é da hora, hein? A gente só não pode bater aqui no sistema solar, né? Digamos assim Não Já pulei erradão Mano, esse daqui é muito de macete, velho Esse daqui é muito de macete Tá, 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 tá Opa Já fui aqui, ó Beleza, beleza Mano, esses caras aqui já tão manjado, tá? Eu não tô manjado E os caras tão manjado aqui, velho Ah, mas eu vou cobrar Beleza Ó, ó Vou seguir os caras, mano Porque os caras tão manjando, sabe? Ó, já foi Beleza O outro caiu, o outro caiu, o outro Nossa, mas aí o outro passou Não é possível Não é possível, não é possível Calma Ah, velho Será que ele já é o final? Mano É o final Ele vai chegar Nossa, ele caiu bem no último momento Caraca Boa Mano, o cara caiu muito no último momento, velho Perfeito Não, não, não Perfeito Aí o cara entregou, né? Ó, pegamos aqui uma vitóriazinha Passezinho aqui, insano Completado Tem um pinguim ali, cara O espinho é muito Mano, tem umas skinzinhas aqui, insana Amassa, velho Ó Esse aqui Não Mano, o cara pisou em mim Aí eu fui usar o dash e não funcionou, velho Calma Aê, boa, boa, boa Esse daqui agora Esse daqui agora eu sei a mãe, ó Beleza Vai por aqui pelo lado, né? Aí lança Não, 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 não Foi, foi, foi Foi, beleza Mas esse daqui eu vou contra, ó Que vai dar pra ir contra Boa, boa Nossa, velho Matrix Já foi, já foi, já foi Não tem como, não Ó, campo de futebol Esse daqui eu nunca joguei, tá? Vamos ver Ah, eles vão ter que ser amassado Tem meu clone ali Nossa, tirei do gol Protege Amassa, time Não, não, não Tô jogando contra meu time, cara Calma, calma, calma É nossa, é nossa Ó, já foi, ó Uma tocada ali, ó Já foi, boa, boa Agora, ó, um pulinho Hum, tá Tem, tem outras ali, cara A gente tem que Vai, encaixa, encaixa Opa, ó, é o chute Não Passou Protege, time Protege, time Centroavante Avança, mano Atacante Aqui, ó Nossa É agora Não, não é agora nada É agora sim Boa, boa, boa Cara, não tem como empatar isso daqui Time Time, defesa, time Boa, 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 boa Defendi, velho Ó, caralho Ó, caralho Serelepe, velho Já foi, tirei Tirei pra fora, velho Boa, boa, boa Ó, já vai ali, ó Vamos mandar Manda a braba Ó, mandando ali pra frente Só faltou o time pra finalizar Mas ali, entrou Ali, entrou mais um Boa Isso que é time aqui, mano Profissionalismo em campo, cara Haha, meu amigo Não, não, não O cara tá fazendo gol contra O cara tá jogando contra a gente O cara tá jogando contra a gente, galera Cês viram? Que isso, mano Tem até uma emoção aqui, ó Vai ter como não GG Já vamos mandar o GG aqui, ó Boa Calma Não deixa isso aqui entrar não, tá, galera? Não deixa não Não deixa não Não deixa Não deixo Time Nossa, o cara que tava off-line ali, ó Salvou nós É o salvas Boa, mano Ó, ficou 2x1 ainda, hein Entrou um Nossa, esse aqui é o último, hein Elimina 7, tá? Esse daqui é pro playerismo, ó Ó, ó, ó Pulinho aqui, beleza Já foi Cara, tá com a mesma Mas o que que eu, mano? Tô de tubarão marrom Cara, a gente tá tubarão normal, velho Opa, já foi Beleza Bastante, mano Nesses lasers enganam Cês viram ali, mano? Que eu dei dois pulos no último Não sei nem como ali, cara Já foi Boa, boa Mais um pulinho pra cá Isso Sensacional Mas é pro players Antes, cara Tem como empurrar também Sabe? Nossa, Matrix Rapaz Cagada ali, hein Nossa, vou só empurrar, então Não vou só empurrar nada Já foi Boa Nossa Não Não Calma Caraca, velho Eu tô suando Beleza Boa Boa Não Ah, cara Ai, ai Cara, me amassou